É mais novidades no supermercado UFAE, estou olhando aqui, muitas verduras, frutas, tudo fresquinho e melhor, promoção. Agora de segunda a sábado tem promoção no hortifruti, frutos e verduras e também no açougue, carninha no preço especial. Então venha para cá, venha para o supermercado UFAE, aproveite e siga nas redes sociais e fica por dentro de tudo o que está acontecendo.